Você ficou preso, hein? Quem mandou você entrar aí? Ficou preso na quadra? Você não sabe por onde que você entrou, não? É? Agora tá preso, fi? Não tem jeito de sair, não? Você quer sair, bem? É? Oh, coitadinho. E agora se eu for embora? Hein? Vou largar você aí. Eu vou. Tchau. Ó, vou embora. Tchau. Vamos? Oh, dó. Vou embora. Tchau. Não morde aí não que você vai estragar os seus dentes, hein? Aprende a sair por onde você entrou. Ah, danadinho. Conseguiu, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.